Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. A gente vai falar sobre os assuntos principais agora neste momento. Ferreira e Douglas Costa. Vamos começar por Douglas Costa, porque olha só que curioso. Eu tenho um vídeo aqui do Reverson Pimentel, que ontem participou. Reverson! Então, ele gosta de... O Reverson Pimentel, que participou ontem do Papo Pachola, do papão aqui com a gurizada. E aí a primeira pergunta que ele respondeu foi justamente sobre esse trabalho com Douglas Costa. Então, está na mão para vocês a fala de Reverson Pimentel ontem no Papo Pachola. E a gente vai avançar nesse assunto da estreia do Douglas Costa. Segura aí. Com certeza, as grandes dúvidas da torcida pairam acerca do Douglas Costa. E para iniciar, então, os questionamentos. A gente sabe que o Grêmio montou um cronograma de treinamentos para o atleta. Tu poderia explicar um pouquinho mais desse cronograma? Posso, sim. Vamos lá. A Douglas Costa se apresentou no clube. A gente fez as avaliações, né? Eu tive uma conversa com ele. Todos os departamentos tiveram uma conversa com ele. E a partir desse momento, a gente começou a trabalhar com o Douglas individualmente. Inclusive, a partir do terceiro dia, a gente começou a inserir ele com os trabalhos com bola. Para que ele pudesse, o quanto antes, se adaptar e entender a forma do Thiago trabalhar. Porém, a gente avalia hoje o Douglas diariamente a evolução dele. A gente tem evoluído dia a dia. Dia a dia, a gente tem aumentado a carga. E aí, quando a gente fala carga, é o que é mais próximo do jogo. O que ele gasta e o que ele precisa atingir fisicamente para ele estar apto para jogar. Então, a gente tem evoluído até chegar a esse momento. O que eu posso dizer hoje é que o Douglas está muito próximo. Ele hoje está integrado com o grupo, fazendo praticamente 90% da atividade que o grupo faz. Ele está muito próximo do que é um jogo. Mas a gente precisa ainda estar avaliando ele dia a dia. Porque ele faz um treinamento intenso. A gente avalia o dia a dia para ver se a gente pode evoluir. Para ver se não existem dores musculares. Para ver se não existe um desgaste mais forte ou não. Para a gente não errar a carga de trabalho do Douglas. Então, por esses motivos, a gente não definiu uma data de estreia. A gente não definiu um dia para que o Douglas possa estar jogando. Porque se ele chegar um dia com um cansaço maior, com uma fadiga maior, com uma resposta não tão boa do treinamento que a gente deu no dia anterior, a gente regride um ou dois dias para poder capacitar ainda mais e não lesionar ele nesse momento de ganho. Que talvez seria uma situação ruim para que a gente perdesse tudo que a gente tinha ganhado. Então, o Douglas tem evoluído. O Douglas está se sentindo bem. A nossa avaliação quanto a isso é muito boa. A gente tem trocado informações diariamente com a comissão técnica, com a fisiologia, com o departamento médico, para que o quanto antes o Douglas possa fazer a sua equipe no Grêmio. Então, tá aí, rapaziada, o Heverson Pimentel, o cara que trabalha todos os dias com o Douglas Costa, deu a barbada, como diria um amigo meu, né? Não se tem definida ainda a data de estreia do Douglas Costa. Qual é a expectativa que se mantém? Seria o jogo contra o Santos, logo ali na frente, né? Deixa eu pegar exatamente aqui. É, eu vou pegar exatamente quantos jogos faltariam, né? Mas aí, cara, a gente vai estar falando... Atlético, Atlético, Cuiabá, Esporte e Santos. Deixa eu tô bom. Essa é a ordem. Não, porque tu esqueceu do Brasilense. Brasilense, Atlético... Não, Brasileirão. Brasilense, Atlético... Não é jogo do Grêmio. É a maldade. É jogo do Grêmio. Não, seus cururu, olha só. Brasilense, Atlético, Paranaense, Esporte, Cuiabá e Santos. Não é Cuiabá, Esporte e Santos. São meus amigos. Esporte, Cuiabá e Santos. Esporte, Cuiabá e Santos. Ah, Esporte antes do Cuiabá. Esporte antes. Aí, Cuiabá e Santos. Que seria no dia 23 de junho. Na verdade, a gente fez até as chamadas. Cuiabá. Isso. Aí seria dia 23 de junho. Mas, cara, é uma expectativa nossa. Nossa, expectativa nossa. Nada que tenha sido confirmado pelo Grêmio, né? O Grêmio mantém a filosofia, mantém a fala, né, professor? De que não se tem uma data definida. E nada mais justo do que ser muito bem precavido com relação a esse aproveitamento do Douglas Costa. Porque se tinha uma ressalva com relação a vir do Douglas Costa de alguém na torcida, era com relação a lesões, né? Que daí todo mundo falava, não, tem que vir, vai fazer toda a diferença, vai jogar muito. Ah, mas lesiona demais. Beleza. Então o Grêmio tem que fazer toda uma preparação agora para que ele esteja 100%, para que ele esteja bem, para que ele consiga ajudar. E aí ele estando em condições... Chegou até a se emocionar, né, professor? Descocionei aqui, fiquei... Embargou a voz aí com o Douglas Costa. É, quase desgou ali do Pedro. Isso acontece. E aí... Enquanto ele estiver em condições, aí beleza, aí bota para jogar. Se não, cara, não tem porque a gente queimar nenhum tipo de etapa com relação ao Douglas Costa, que ele vai fazer toda a diferença para nós, vai. Mas ele tem que estar 100% para que a gente consiga aproveitar, desfrutar dessa passagem dele. Porque vai ser muito frustrante a gente ter um Douglas Costa no nosso elenco e não conseguir ver ele jogando por estar lesionado, por estar sentindo isso, estar sentindo aquilo daí. Ah, daí é muita frustração. Então vamos ter calma aí, mas vai dar tudo certo. Tu também está nessa mesma expectativa aí do jogo contra o Santos? Porque aí, analisando nessa sequência, faltariam quatro jogos e no quinto seria a estreia dele, né? Cara, eu achei que até seria antes. Por quê? Porque já se imaginava que seria contra o Santos a estreia dele. E daí acabou que não rolou... Aliás, rolou o casamento, mas não rolou a festa, que é bem pior, né? Se é para rolar alguma coisa, você teria que rolar a festa e não o casamento em si, né? Casar já é ruim sem festa, então... Dá um abraço. Eu boto a trilha? Não, tá bom. Não, mas falando sério, Cara, como não teve a festa e ele acabou retornando aos treinos antes, eu imaginei que essa data seria antecipada, né? Mas a gente vê um pessoal do Grêmio muito blindado nessa questão de quando vai estrear ou não o Douglas Costa. Por isso que não nos resta outra coisa a não se aguardar. E eu fecho completamente com o professor. Não tem por que queimar etapas, né? A gente precisa de um Douglas Costa bem inteirinho, bonito, bacana. Então vamos com calma, sem pressa aí, para quando ele entrar, fazer uma bela sequência de partidas. E é bacana parar para pensar também, né, rapazes, que o Douglas Costa, ele está num período de quase jogo. Se não me engano, foi essas palavras que o Heverson até utilizou, né? Falou em 90%. É, então, cara, que bacana isso, né? Porque está correndo tudo como previsto. Porque era a única questão, o único porém, a única vírgula, né, do Douglas Costa. Era a questão física, a questão das lesões, né? Parece que está correndo tudo bem, tudo perfeito. É, aparentemente sim. E o Grêmio está bem preparado com relação a isso, né? Tem um planejamento todo para isso. Então, não vai ser queimado em nenhuma etapa. Estamos tão ansiosos quanto toda a torcida. Quero muito ver o Douglas Costa em campo. Mas vamos ter calma, né, cara? Porque se ele vier antes, a gente sabe que ele sofre muito com lesão. A vida inteira ele sofreu e os gramados brasileiros estão muito complicados. Em especial o gramado da Arena, né? É, rapaz. Então vamos ter cuidado com ele também. Olha só, meu. Duas horas mais 21 minutos. Duas e 21. Alguns assuntos ainda para a gente comentar por aqui, para a gente trazer para vocês, rapaziada. Está curtindo o nosso conteúdo? Deixa o like aí, não esquece, tá? E se inscreve e ativa as notificações. Comentários por aqui. O Alexandre Aguiar, ele colocou para o Dudu ler o comentário dele, cara. E aí eu rodei para cima aqui. Deixa eu ver onde é que está o comentário do Alexandre Aguiar, ó. Enquanto o Ramires gritava, por favor, feche essa defesa. Zé Gabriel contrariava, faz mais um gol para o Fortaleza. Boa, graças a Alexandre Aguiar. Poético, poético, Alexandre Aguiar. Boa, boa. E mais alguns comentários nesse sentido aqui, ó. Aliás, sabe o que o professor da autoescola foi fazer no chat do Redação Pachola? O que foi fazer? Foi ensinar o Alexandre Aguiar. Aê! E depois tu fala que eu não sou teu amigo, né? Até eu me entrei a trilha aqui. Olha só, Luiz Henrique. No jogo da seleção, Breno fez uma defesa. Enquanto você lia mais um gol do Fortaleza. Oi? O professor gosta. Ele gosta? Ele gosta desse clima pra ser nossa, né? Eu adoro, cara. Vocês viram a do Breno? Vocês viram a do Breno? Aqui, ó. Luiz Henrique. No jogo da seleção, Breno fez uma defesa. Enquanto você lia mais um gol do Fortaleza. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Tinha outro comentário do Flávio Five. Única qualidade do Lucas Silva é a sua beleza. Enquanto você lia mais um gol do Fortaleza. Fala, rapaziada. E aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir agora foi um corte do Redação Pachola, o programa que vai ao ar. Dá uma hora da tarde, até as três. Valeu! Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri